Renato, o que importa? Deixamos de volta aqui com esse grande evento com o deputado Arnaldo Valente Sá Pode falar um pouquinho desse grande evento, esse sucesso? Gente, é o seguinte, ó Quem quiser definir o CD Pessoal, sempre me pergunta Quem quiser definir o CD, você trouxe e tal? Então, trouxe, aqui, ó Quem quiser definir o CD, só chegar ali, ó A mesinha aqui do lado Depois de acontecer, a caminhada do meu pai E logo, só o meu chico E sem dúvida nenhuma, acontece, prosseguindo aí Todos os melhores estudos Vem na mão lá, tá comigo, ó Claro que tem ano que vem, mas fica difícil Mas precisa dar um momento E os assessores, trabalhando E o outro, seja muito melhor Lá na Colombo, está com isso E o que importa? Vamos lá 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 Tato, reporta show, estamos de volta Esse grande evento Está simpático Está simpático Eleita agora Renata Abreu Tudo bom, Renata? Tá ótimo Graças a Deus A todos os telespectadores Não podiam votar Bacana A Renata veio prestigiar esse grande evento E a sua presença aqui Não podia deixar de prestigiar Esse evento foi O que o Sérgio vai no debate A minha história política Faz um trabalho maravilhoso Na associação E essa é a minha A pessoa que se faz bem 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 Expressivo Sem tradução Devor A gente... Juntamos a gente De São Paulo No Hall No Nordeste De São Paulo É muito fácil E agora Vamos no graduates E agora Tem um site Que o pessoal quiser Mas se compartilhar A sua carreira Agora Com o deputado federal Tem um site Elou E oosedoc E todo mundo A gente pode Sentar o meu site para acompanhar Eu não vou mudar É que depois Eu off communicate Mas tem o Brasil E também caixa Que se pode Aplanhar O trabalho Com a andança O reto muito Trabalho, bastante E a campanha Nós sabemos, nós somos da Freguesia do Royal, eu ia lá no CTN muito, há muitos padrões, você continua com o programa, você ainda vai lá mesmo, mesmo se a gente libertar, quem tem de lá? Estava lá ontem, nossa, ontem, comendo o baião de dois, dançando o pó, claro, nossa cara. Tem também o almoço do domingo em amanhã, vamos lá, vamos lá, paciência da Renata, vamos lá, vamos lá, e agora vamos apoiar essa carreira política, Renata, eu sou deputada federal, eu sou de necessidade, quem teve a ideia dele ser lançado, não sei, foi você, a família, quem é que falou, vamos Renata? Eu mesmo, eu acho que o Brasil queria gente nova, acho que as mulheres estão mal representadas, tem pouquíssima, né? Então a gente tem que pagar o bar, não basta só reclamar do nosso país, eu acho que é muito fácil falar dos políticos e a gente tem que ir para a luta, sair candidato para esse plano de processo eleitoral, é parte de mim. Bacana prazer, encontrá-la, vamos continuar daqui nesse grande, né? Renata, o Repórter Show, uau! Renata, o Repórter Show de volta, aqui é o evento, estamos com a Silvia, que é o pé, chefe dos esportais da TVG, a TVG, a TVG, a TVG, a TVG, a TVG, a TVG. E veio prestigiar esse grande evento. É, em dois minutos eu fui no Manjada, quando eu era chefe do grupo, a TVG, 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 a TVG. E isso enredece muito, que é um efetivo reconhecimento do nosso trabalho. Bacana, é interessante que muitos anos cobrindo o evento, muita gente importante, e gostou muito desse prêmio, dessa premissa. Sim, o reconhecimento hoje da parte da sociedade, do nosso trabalho, é muito importante. Esse vem da comunidade, vem da sociedade, então esse prêmio para nós tem um reconhecimento dentro do meio, muito destacado, todos os policiais que nesse ano, isso é um diálogo. Muito obrigado, Silvia, parabéns pela apreensão. Renato Repórter Show, a gente está aqui já. Renato Repórter Show, de volta aqui, encontrei minha amiga, jornalista Miria Petroni. Tudo bom, Miria? Miria, que agora está exercendo qual cargo? Eu sou hoje presidente da Prajet Nacional, Associação Brasileira de Jornal de Cidência e Turismo, mas eu assumo as duas funções, ainda estou em sessão de faltar ainda. Bacana, e foi premiada hoje, parabéns antes de mais nada. Nós, como somos do Jornal 1, um grande fã da Miria Petroni, queria que você falasse um pouquinho desse prêmio que você recebeu hoje. Olha, com a simpática, com o 10% de recarce, é muito importante. Eles cuidam de obras sociais, de projetos que dizem para a comunidade alguma coisa, que se acrescentam vida, e isso é muito importante para a gente. Bacana, quem quiser conhecer mais seu trabalho, Miria, da Associação Brasileira de Jornalismo e Turismo, tem um site alguma coisa? Temos sim. Inclusive, eu gostaria, se você me der a liberdade, de falar que a semana passada nós estávamos com o ministro do Turismo, Vinícius Lages, é um dos melhores ministros do Turismo, Renato, que nós já tivemos até hoje. Estamos fazendo moção para que ele fique. Por quê? Porque, além de ele ser um técnico, ele cuida do turismo de uma forma tremenda, de uma forma ali, como se fosse a menina do olho dele. E nós estávamos lá em Maceió, na reunião do Conselho Nacional, na qual a gente tem cadeira contigo, a Bragete, na qual nós somos também conselheiras, não somente nacional, como está agora e municipal. Cuidamos de lens, não somente para jornalistas de turismo, mas para todo o trade, tudo que diz respeito, no caso, ao turismo. E eu peço, se você tiver curiosidade de saber o que a Bragete faz, a Associação Brasileira de Jornal do Ciclomismo, você pode entrar no nosso site, abragetinacional.com.br, para os telefones, para o e-mail, e a gente está sempre pronta, Renato, a esclarecer, a divulgar e a falar o que acontece de bom, de melhor dentro do turismo. O nosso país, o brasileiro conhecendo o país, o próprio país, não precisa ir para fora. Nós jornalistas, o pessoal do turismo, o próprio ministro citou, a própria mídia Petroni, sempre divulgou o próprio país, os estados, a cidade, o Brasil é muito bonito, e a gente tem que investir no país, nas próprias cidades aqui, o Estado não precisa ir lá para fora, tem tanta coisa bonita aqui no Brasil, não é? Pode ter certeza, muita gente diz, o turismo no Brasil é caro. Sim, mas tem um Conselho Nacional inteiro de turismo brigando para que as passagens sejam parateadas, as hospedagens, e tudo. Gente, acredite, aposte no seu Brasil. Antigamente diziam assim, você é novinho, você não lembra disso, Brasil, ame ou deixe-o? Não, Brasil, ame e fique aqui, porque o Brasil é a tua praia, o Brasil é a tua montanha, o Brasil é a tua ruralidade, o Brasil é a tua cara para o senhor, fica aqui. Obrigado, Míriam. Obrigada a você. É um prazer recebendo mais um prêmio, Míria Petroni. Então, voltamos, Renato, é o reporter show aqui, Família Petroni. Renato, é o reporter show de volta aqui, nesse agradecimento com o responsável presidente Alain Mantor. Primeiramente, parabéns do cara, o sucesso do projeto, a presença do político, a imprensa, pessoas importantes reunidas, porque é o que é o que é o que é o que é a sociedade, esse projeto é o que 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 é. Primeiro, grato, o que é o nosso projeto, ele começou há três anos atrás, o projeto esse de reconhecer, valorizar ou profissional, o servidor público. Nós somos uma entidade de classe, a Capesco, associação dos consumidores, assessores e articuladores políticos do Estado de São Paulo. Nós somos únicos na história da política a reconhecer esses funcionários, portentores e assessores, que são base do governo. Muito bacana. Quem quiser conhecer mais desse trabalho? Tem o Facebook? Tem o Facebook da Capesco, a Capesco separado, tem o Facebook especial também, em particular, Alain Montoro, eu também... Isso aí é o nosso mestre de jovem, já que está aqui no nosso artístico, eu vou embora lá no pessoal, vem do povo aí, que vai bater a cena, esse grupo, para o Luís, o Cereado que está no PESC, para o mundo do nosso país, o nosso Brasil, levando o melhor do Samba para o Luís. A essas crianças que fazem parte do projeto social do povo ordenado pelos nossos escritórios. Todos os sábados eles se reúnem para atender as artes marciais.